O hiper tobogã que tá aqui atrás de mim, gente, ele tem uma altura equivalente a um prédio de 13 andares que pode chegar numa velocidade de até 104 km por hora, tá? Olha, gente! Será que a curia é escandalosa? Oi, gente! Sejam muito bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal! E hoje é um canal especial, né? Olha só onde é que eu tô! Quem acompanhou o último vídeo, gente, aqui no canal viu que fui convidada pelo Beach Park pra vir pra cá, conhecer a estrutura e compartilhar com vocês, tanto aqui no YouTube quanto lá no Instagram. Quem não me segue, já aproveita e me segue lá também. E quem gosta dos meus vídeos, gente, já vai deixar o like nesse vídeo, eu tenho certeza que vocês vão amar se inscrever no canal também pra não perder nenhum vídeo. Hoje, então, vamos começar o dia aqui no parque e eu vou mostrar tudo pra vocês. Bora lá! Gente, então aqui onde eu comecei o vídeo pra vocês é a entrada principal pro Beach Park. É aqui onde a galera entra, né? Onde o pessoal tem acesso ao parque. Lembrando, né, que a estrutura do Beach Park conta com três resorts e um hotel que circundam o parque. Nós estamos hospedados no resort A e por isso a gente tem um acesso diferenciado que é mais pelo outro lado que depois eu vou mostrar pra vocês. Mas eu quis vir até aqui na entrada principal do parque mesmo pra poder mostrar pra vocês como é que funciona. E logo vindo pra cá, a gente já dá de cara com o restaurante Pé na Areia, que é super conhecido aqui, que é um dos restaurantes que serve, né, almoço, pratos típicos, enfim, é bem gostoso. E essa praia aqui, gente, atrás de mim, se chama Porto das Dunas, tá? É a praia, né, que também dá acesso aqui, dá embeleza à frente do Beach Park. Porém, é uma praia aberta ao público, tá? Não é exclusiva do parque. E aqui, como vocês podem ver também, é o restaurante Pé na Areia, que serve tanto o parque quanto, né, o pessoal que vem de fora. Gente, olha só, parei aqui na frente de um mapa grande desses pra conseguir me situar e também mostrar pra vocês. Nós estamos aqui, que é onde, é a bilheteria do parque, tá? A gente começou o vídeo aqui no Pórtico e aqui é a bilheteria onde dá acesso a todo o parque. São várias atrações, inúmeras atrações pra todas as idades, tá? E o nosso hotel, pra vocês terem uma ideia, é esse aqui, ó. Então, a gente, inclusive, consegue vir por esse riozinho aqui, é uma piscina, né, que dá acesso também direto ao parque. Então, nós entramos por aqui, pela lateral, já de cara, né, nas principais atrações. E já estamos aqui, gente, dentro do complexo do Beach Park. É uma estrutura enorme, gente, são mais de 20 mil metros quadrados, tá? E mais de 20 atrações pra toda a família, tá? A gente tem brinquedos desde os mais radicais até os mais infantis. O Lohan mesmo tá lá brincando, gente, assim, ó. Desde quando o parque abriu, tá super entretido. Depois, quando encontrar com ele, eu mostro pra vocês. Aqui já tem vários tobogãs também. Eu não fui nada ainda, a gente chegou agora, né? Agora há pouco. E eu vou mostrando pra vocês um pouquinho do nosso dia aqui. Mas, realmente, é uma estrutura muito bacana, que comporta a família toda. Mas, realmente, é uma estrutura muito bacana, que é uma estrutura muito bacana. Gente, que descida gostosa, tá? Bem legal, são alguns tobogãs que têm a opção de comboia, tanto em individual quanto em dupla. É, tipo, muito legal. Bem gostoso mesmo. Tem uns mais radicais, mais inclinados, uns mais leves. O que eu fui foi o vermelho. Eu não sei se ele é meio termo ou o quê, mas eu acho que é de boa. Hora do almoço, né? De tanto brincar e, enfim, curtir esse dia. Claro que bate aquela sominha. Dentro do parque tem algumas opções de quiosques, como esse aqui, tá? Que tem lanches, enfim, sanduíches, essas coisas. Vou comer aqui, vou escolher alguma coisa pra gente daqui. E eu acredito que quem queira comer comida mesmo, a melhor opção seja o restaurante, o pé na areia, ali na entrada do parque, onde eu mostrei pra vocês. Olha, gente, nossas escolhas pra hoje, tá? Hot dog, cheeseburger, batata frita, refrigerante e essa cervejinha aqui eu vou levar ali pro meu marido. E deixa eu falar pra vocês, quem tá hospedado nos resorts aqui do Beach Park, ganha um cartão como esse meu aqui. É assim que você faz o check-in no hotel. Isso aqui serve como chave do quarto, serve também como cartão de controle de consumo dentro do parque, porque eles não aceitam dinheiro. Então você consegue colocar todos os seus consumos aqui e pagar no final, né? Na hora de fazer o check-out no hotel. Se você não tá hospedado nos resorts do complexo aqui, quando você chega no parque, você ganha um outro tipo de cartão que você consegue carregar, né? Colocando, tipo, um crédito em dinheiro pra você conseguir, né? Consumir e gastar ao longo do dia. Oi! É pra fazer o quê? É um vídeo. Um vídeo. Oi, é um vídeo. Seja um bem-vindo, sou o Beach Park. Gente, e dentre tantas atrações que tem no parque, né? Agora a gente tá aqui nessa, que é mais infantil e super legal, tá? O Lohan tá curtindo muito. Até a Naomi, a gente já colocou aqui na água. Eita! Pra brincar, é muito, muito legal. Vários brinquedos temáticos, sabe? A criançada se diverte demais. Música Eita! Tchau! Eita! Eita! Gente, uma das atrações mais aguardadas, né, das mais populares aqui do Beach Park, com certeza é o Insano, tá? Que é esse hiper tobogã que tá aqui atrás de mim, gente, ele tem uma altura equivalente a um prédio de 13 andares, que vai em mais ou menos 40, 41 metros, tá? E pode chegar numa velocidade de até 104 km por hora, tá? Com certeza é a atração mais radical do parque. E, querem saber se eu vou? Claro que não. Gente, aqui, ó, na descida do brinquedo, tem tipo uma arquibancada onde o pessoal fica vendo, assistindo os corajosos aí que descem no Insano. Eu vou ficar aqui, né, assistindo e mostrando pra vocês. Gente, coladinho aqui no Insano, tem o Aquacirco, que é mais uma parte, né, kids, assim, pra criançada. Muito legal, super divertida. Vamos lá ver. Olha só, o Lohan vai descer no escorrega, né? Vamos lá! Música 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 Hora do lanchinho da tarde, gente, ó. Naomi tá na banana amassadinha e o lobo com açaí com corango. Tá gostoso, cara? É muito gostoso. Gente, vocês não sabem aonde que vamos agora. Uma das mais recentes, a última atração inaugurada aqui no Beach Park, que é o... Tobo Music. Esse aqui, gente, são três toboáguas, ó, tá vendo aqui, dá pra ver mais ou menos? São três toboáguas que tocam música bem alta e também tem uma iluminação bem bacana. Diz que ele foi feito em parceria com a Loki. Tem música bem alta e, tipo, várias cores e tal, como se fosse ideia de uma festa mesmo, sabe? E você vai no tapete, ó, como esse tapete azul que tá aqui. Então, eu vou lá, vou tentar mostrar o máximo que eu consigo pra vocês. Eu tô vendo aqui que tem uma opção que você consegue comprar, é a filmagem do seu tapete por R$69,90. E aí, eles acoplam uma GoPro na frente do seu tapete e vai filmando você e todo o percurso, tá? Eu vou tentar fazer isso. Se rolar, eu mostro aqui no vídeo pra vocês. Se não rolar, né, vocês ficam com a imagem do brinquedo do lado de fora, tá bom? Então, vamos lá. Ó, mais ou menos é assim que funciona. Esse aqui é o tapete que usa pro brinquedo e aqui vai a GoPro. A gente assina um termo de compromisso aqui, faz o pagamento e aí é só se divertir e ter a filmagem depois, é isso? Exatamente. Arrasou! E olha, a gente vai chegando perto da escadaria do brinquedo, se conseguem ouvir a música, já vai entrando no clima do que é o Topo Music. Ó, como é que é teu nome? Pedro. O Pedro? Ó, o Pedro tava aqui já me dando as instruções, porque quem desce com a GoPro tem alguns detalhes, né, a mais, né, pra gente cuidar com a posição da câmera, não pode soltar a mão, não pode ficar muito perto, nem, né? Então, tava passando as instruções e agora é só se divertir. É isso aí, Ana. Olha, gente. Será que a curia é escandalosa? Gente, foi muito legal. É uma descida gostosa, sabe? Não é, assim, não dá medo, sabe? É uma descida bem sutil, foi bem gostoso mesmo. São três toboáguas. Os três parece que tocam a mesma música, porém... E tem, assim, um percurso muito parecido, porém, é... A iluminação, né, as luzes, os formatos das luzes são diferentes. Enfim, adorei. Gente, olha só. Aqui também tem essa piscina que é tipo correnteza, sabe? Que vai levando, circulando pelo parque com as boias. É bem gostoso. Não deu tempo da gente vir hoje. Provavelmente a gente vai vir nos próximos dias, né? Porque eu quero levar o lorno. Acho que ele vai gostar bastante também dali, porque é gostosinho, você vai curtindo o passeio, né? E vai, enfim, tendo esse visual bonito, essa sensação gostosa. Gente, são cinco horas da tarde agora, tá? O sol já tá se pondo, porque aqui também amanhece muito cedo. Então, cinco horas já tá escurecendo, né? Começando a escurecer. E o parque vai fechando por aqui. E a gente tá voltando pro nosso hotel agora. Assim, ó, um dia super divertido, foi muito gostoso. E vou falar, o parque é tão grande e, assim, tem tantas atrações, gente. É muita coisa mesmo, que um dia a gente não conseguiu fazer tudo. Aquele dia também, por estarmos com criança, né? Porque, assim, outra demanda de tempo, né? A gente precisa parar mais vezes, precisa fazer isso, fazer aquilo e tal. Dar atenção, levar nos brinquedos, né? Mais de crianças. Isso acaba tomando mais tempo, porque a gente não conseguiu ver tudo. O que tá tudo certo, porque amanhã temos mais um dia inteiro de parque por aqui, tá? E eu espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar esse dia aqui com a gente. Quem gostou, a gente deixa muito like nesse vídeo. Compartilha também com mais pessoas que estão, né? Planejando essa viagem pra vir pra cá. E também se inscreve no canal pra não perder nenhum conteúdo por aqui. Com esse pôr-do-sol maravilhoso aqui atrás de mim, eu vou finalizando. Um beijo no coração de vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho